Só o amor é capaz de transformar a tua vida e a vida de quem está ao redor de você. Pode ser a melhor pessoa do mundo ou a pior, mas ao fim de tudo, o amor é capaz de transformar os corações mais duros. Costumo dizer que o amor é o cobertor quente numa noite fria de inverno da provação. Essa é a palavra dessa oração da manhã de hoje, pelo qual o apóstolo Paulo nos convida a olhar para a realidade da vida, para a essência dela e compreender que o amor pode transformar tudo. Certa vez Paulo estava dizendo sobre os dons do Espírito Santo, sobre tantas coisas e nessa palavra de hoje ele diz assim, preste atenção. Irmãos, aspirais os dons mais elevados, pois eu ainda vou lhes dizer, ainda se eu falasse a língua dos homens, a dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa e um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, conhecesse os mistérios de toda a ciência, de toda a fé, a ponto de transportar montanhas, como dizia Jesus, mas não tivesse amor, de nada valeria. E Paulo termina dizendo assim, atualmente permanecem estas três coisas, fé, a esperança e o amor, a caridade. Mas a maior delas é a caridade e o amor. Quando nesse bom dia com os anjos hoje nós falamos desse amor, eu chego até você. Porque essa palavra ela é capaz de primeiro fazer com que você se ame. O amor é maior do que tudo. Deus é amor. O amor não é um sentimento, mas o amor é uma pessoa. É alguém que do alto céus, aquele adorado pelos anjos, a quem habita um lugar inacessível, baixa os olhos nessa infinitude de tantas coisas criadas. Ele olha o sol, as estrelas, a lua. Imagine, todo o universo está sobre o seu olhar, mas somente ele é capaz. De no meio de um planeta como o nosso, habitado por mais de oito bilhões de pessoas, com milhões de cidades, com bilhões de estradas, endereços, o seu olhar, o olhar de Deus, o olhar desse amor, recai sobre a tua vida. Recai sobre as tuas tristezas, sobre as tuas lutas, sobre as tuas tribulações. O amor de Deus é capaz de fazer tudo isso porque você é precioso, preciosa aos olhos do Altíssimo. Portanto, nessa oração de hoje, nesse Bom Dia com os Anjos, eu quero mais uma vez te lembrar do quanto você é amada, do quanto você é amado, e mesmo se agora aí, aonde você se encontra, minha filha, meu filho, Deus está olhando para você. Um olhar que está por detrás de todas as circunstâncias, um olhar capaz de derrubar os muros da incerteza, o Senhor vem, o Senhor é aquele que derrama sobre a tua vida as graças que o teu coração tanto almeja. Nesse dia, eu quero vir até você nessa oração da manhã aqui nesse canal e dizer que o Bom Dia com os Anjos, a oração da manhã que nós começamos, e talvez você está assistindo essa oração ao fim do dia, não tem problema, porque essa palavra, ela ressoa ao longo do dia, é capaz de te colocar de pé. O Senhor está dizendo para você, pare, pare de tantas preocupações, pare de buscar em outros lugares, em outras realidades, aquilo que você pode receber aqui, o amor de Deus, totalmente para você, só teu. E esse amor se manifesta na presença, no cuidado, na providência, mas sobretudo na presença dos anjos de Deus e dos santos, sobretudo da Virgem Maria que intercede pela tua vida, aí onde você se encontra. Por isso que o teu anjo da guarda, desde o início da concepção, desde o início da sua vida, permaneceu com você. Porque ele ama a Deus, porque ele é cheio de amor, porque ele te ama. Nós estamos rezando a quaresma de São Miguel, aqui, maravilhoso São Miguel. E Miguel, inflamado de amor a Deus, vem combater, vem orar, vem interceder por mim e por você. Eu quero pedir que nesse momento, a você receber essa palavra, você que está com o coração angustiado, você que está passando por tantas provas nesse tempo, e até mesmo tem pensado em desistir, eu vim aqui para dizer para você, através dessa palavra, levanta sua cabeça, coragem, o Senhor ama você, você é amada, sinta que através dessa mensagem, é Deus falando com você, o amor, é capaz, de transformar tudo aquilo que você está passando agora. Por isso, eu quero rezar com você essa oração, pedindo a Deus nesse momento, para que, ele possa alcançar teu coração, alcançar tua vida, as tuas lutas, pela intercessão, do anjo que consolou Jesus, no Getsemane. que você possa ser consolada, você possa ser consolado, no nome de Jesus. Reze comigo assim, eu, e saúdo, santo anjo, que consolaste Jesus, no Monte das Oliveiras, tu consolastes o meu Senhor Jesus Cristo em sua agonia, louvo contigo a Santíssima Trindade, que te escolheu dentre todos os anjos, para consolares, e fortaleceres aquele que é consolo e fortaleza, de todos os aflitos, e que diante dos pecados do mundo, e de modo especial perante os meus pecados, refleto de dor, caiu ao solo. Pela honra que recebeste, e pela disponibilidade, santo anjo, e a humildade e amor, com que ajudastes a santa humanidade, do meu Salvador Jesus Cristo, eu te peço o perfeito arrependimento, dos meus pecados, consola-me na tristeza, que hoje me aflige, em todas as outras penas, que sobrevierem, especialmente na hora, da minha agonia. Amém. Senhor Deus, que o amor, que inflama, o nosso coração. O amor que, faz com que, as essências dos santos anjos, sejam inflamadas, da sua amor, da sua presença, nós pedimos, eu peço Senhor, para que o Senhor possa, consolar, essa filha que se encontra agora aqui, esse filho que por acaso, chegou nessa live, pedindo uma resposta, que você seja abraçado, assim ó, abraçado, sinta esse abraço, dos anjos do céu, de todo o paraíso, que cuida de você, você não está sozinho, existem irmãos, no céu, que falam, de você para Deus, não me posta essa palavra, ative o sininho, de notificações aqui, para que você receba, todas as nossas mensagens, nós estamos rezando, a quaresma de São Miguel, às 22 horas, e a novena do Padre Pio, quero convidar você, para que você esteja comigo, e sido uma bênção, estamos rezado, e adorado a Deus, diante do Santíssimo, compartilhe, escreva aqui nos comentários, assim ó, Jesus, eu, te amo, Jesus, eu te amo, um bom dia, com os anjos, e a oração da manhã de hoje, ilumine, a sua vida,